Olá! O HDI Experience em 2022 é híbrido. Seja bem-vindo ou bem-vinda! Nos últimos dois anos, realizamos o HDI Experience Conference & Expo de maneira virtual em uma plataforma nunca antes vista no Brasil, em metaverso. Sim, realidade virtual de verdade! Foi um marco na indústria de eventos no Brasil, em que montamos um centro de convenções virtual incrível, com avatares dos mais de 1.200 participantes presentes conversando entre si por chat e voz, caminhando pelo evento, visitando os estandes montados em 3D, curtindo mais de 50 palestras de altíssima qualidade, happy hour virtual ao vivo, gamificação, enfim, um super sucesso! Agora, em 2022, o HDI Experience segue o conceito do modelo híbrido. Sim, será virtual e presencial durante os dias 21, 22 e 23 de setembro. A parte virtual continua em nossa super plataforma e metaverso já consagrada, com todas as suas atividades. A parte presencial acontecerá no Resort Club Med, Lake Paradise, pertinho de São Paulo, inclusive dos aeroportos, local que dispensa comentários. Mas, como será essa dinâmica? DEM, será um enorme prazer receber os profissionais do mercado de tecnologia, gestão de serviços de TI, suporte à infraestrutura, suporte à software, workplace services, atendimento técnico em geral e áreas correlatas. Seja a sua escolha o modelo virtual ou presencial, será uma honra ter você conosco. O evento virtual inclui todas as palestras do congresso, que serão transmitidas online e ao vivo em nossa plataforma em metaverso, além de todas as atividades com avatares, visitas à expo virtual, sorteios, entre outras atividades online nos dias 22 e 23 de setembro. Esperamos reunir mais de mil avatares em nosso centro de convenções virtual. Já o evento presencial no Resort Club Med, Lake Paradise, além de incluir automaticamente todo o acesso na plataforma virtual durante e depois do evento com as gravações, poderá acompanhar os palestrantes presencialmente em nosso auditório, realizar networking com gestores, decisores e soluções de nosso mercado durante os almoços, jantares, happy hours e atividades que o HDI promoverá para que o encontro seja o mais produtivo e divertido possível. Claro, tudo isso em um sistema all-inclusive, que a sua inscrição no evento oferece, ou seja, refeições e bebidas incluídas durante sua estadia nos dias 21, 22 e 23 de setembro. Ainda teremos mesas de debates e keynote speakers exclusivos para o público presencial, além de atividades esportivas, lazer e convivência entre os congressistas. Importante ressaltar que as vagas do evento presencial são limitadas a 150 pessoas. Até breve! Legenda Adriana Zanotto